Olá galera, hoje eu vim fazer uma apresentação Porque sou, tenho aparelho no meu coração Assim que eu sou, creia no amor Tenha que entre com o sol e decolou Já se seremos muito e ter amor De todo o seu coração De todo o seu coração De toda a vida, nossa que tá com o vento De toda a vida De toda a vida